Pronto. Deixa lá começar. Boas pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft. Sou o Alex Surtudo e como costuma é do De Veras. Estamos juntos. Presente. Presente do indicativo. Vamos à luta. E aqui é literalmente... Vamos à luta. É literalmente a luta. Ok. Então, aqui neste andar pessoal vai ser um tatame. Onde eles vão lutar. Os nossos monges. Então, mas vamos ver como é que isto vai ser. Então, como é que eu estava a pensar? Branco e preto à volta. Ou preto e branco à volta. Pode ser branco e preto à volta. Sim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fica 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. É isto que falas? Sim, sim. É isso mesmo. Sim, sim. É isso mesmo. É isto que falas? Eu penso a que isto apareça a parte aí da melhor maneira possível. É lá. É isto? É isto. É isto. Agora. vou fazer assim. Vou fazer assim. Vou fazer arena. Deixa eu ver se eu consegui. Se isto fica bem ou não. Se não fica, também não há problema. Fica bem? Ou não? Hum hum. É? Hum hum. Fica. Muito bem. Quer dizer. É a minha opinião. Ok, eu curto. Não posso dar a dos outros. Eu gosto. Eu gosto. Eu gosto. Eu gosto. Eu gosto. Deixa eu sair daqui. Antes que fique lá preso. Pronto. Isto fica aberto. Não é preciso tapar nem nada. E pronto. E vai crescendo. Mais uma valência. E está bom. A arena está fecha. Mais uma valência para a nossa gente. Muito bom. Aqui a arena. Mas isto não está no meio. Ou está? Não. Não está. Mas não faz mal. Olha assim. Assim fica fecha. Hum hum. Boa. Isso mesmo. E pronto. Vamos pôr aqui os nossos mons. Só que. Vai haver um problema. Quer dizer. Não é problema. A gente tem que pôr camas para eles. Pelo menos. Sim. Aqui ficam só dois. Ficam só dois. Cama cinza. Onde? Nas paredes. Eu vou colocar sim, olha, uma aqui e outra aqui, estão frente a frente, só uma, não estão frente a frente, sim, só uma, só duas aliás, são dois, vão ser dois, eles vão ficar aqui, olha, Aldi a um, eu tenho que depois pôr o nome a eles, mas isso é tranquilo, olha, um aqui, Tem que ter uma, um aqui e, tem que ter um baúzinho qualquer, sim, coloca aí o baú, coloca aí o baú, para enfrentar, sim, pelo menos de um dos lados da, então estás em cima dele, do homem, pá, estás em cima do homem, pá, diz a ele para ir para o escambau, não, pá, essa é a cama dele já, essa é a cama dele, olha bem, Bigor, não é, sem muitos esmelhos, eu estou em cima dele, eu estou em cima dele, mas estás mesmo por isso, é que, olha, já tem um baú, e como é que ele se chama? Não sei, vou pôr o nome dele aqui, calma lá, Um vai se tornar, Mo, espaço, Jung, Mo, Jung, está, boa, E o outro, Ivanildo, não, o outro vou inventar, E o Ivanildo é muito bom, Pronto, já está, então pronto, este é o nome que beveste, Mas vamos dormir, está bem, e sai de cima dele, por favor, Tens aí uma cama, Vamos dormir, Mas eu tenho cama, porque estás no seu padrão, Mas eu sou hospitaleiro, eu sou hospitaleiro, Ah, é verdade, pronto, está bem, Assim, não é porque não sejas, Aqui és, mas falta aí um baú, Coloca aí o baú, então, Espera aí, que eu quero dar-nos a eles, A eles, Um é o Mo, Jung, e o outro, E eles não vão cair daqui, pô, Eles podem, tipo, fazer isto, não podem, E aí, podem, E depois, se eles fizerem isto, olha, estão tramados, Então, espera aí, vou tapar isto, Vou partir isto, olha, Não é para partir isto, já fiz porcaria, Oh pá, olha, Por falar em porcaria, Partiu uma porta, Pois, eu parti o lado, Partiu do lado, Partiu do lado, Eh pá, isto não tem, Car, Carvalho, Exatamente, Carvalho, Carvalho, 5, 5, 5, Pronto, fica assim, Não, não tem problema, Olha, aqui eles já não têm possibilidade de, Ai, pronto, já caiu, Caiu não, mas, É pá, sai daí, pá, sai daí, Sai daí, isso, isso, sai daí, Não, não és tu, é, Sai, sai, sai daí, Sai daí, Sai daí, pá, Não és tu, é o, Filha da mãe, pá, Deixa eu ver se ele vai para aí, Não tapes, não tapes, Senão ele não, não consegue sair, Ah, já consegue, ok, Pronto, mas aqui já não conseguem saltar, Já tapaste, vou, Tapaste, tapaste, ok, Pronto, é isso, É isso, é isso, é isso, Não metas mais locos, Porque senão, Eles vão sair, Ah pá, eles podem vir por aqui também, Não é uma boa ideia, Então pronto, Isto tapa-se também, Já não existe mais, Exato, Pronto, O que é isso? Tu tens, tu tens, Tu tens, Tapa, 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 Ai, Tá para aí a cena, Tá para aí a cena, Leave me alone, Leave me alone, Leave me alone, Vou dar no mail, Esperai, De batizo, Mojang, E o outro é, Tens que ver o nome do outro, Sef and Rich, Não, Vê lá os nomes deles, Desculpa lá, Mas tens que ver, Johnny Lee, Claro, Então, Boa, Johnny Lee, Entretanto, Então pronto, Falta decorar, Ao menos a gente já sabe, Ao menos essa não abre, Abrem as duas para lá, Essa aí não abre, Agora, Temos que resolver o problema, Daquela escada, Que não vai dar nada, Qual escada? Ah, Fazemos o seguinte, Boas, Vens para baixo, E tiras a escada, Pronto, Eu tiro, Neste caso, Já estou cá, Já estou cá, A fonte, Falta mais luz na fonte, Então, Agora a vista de cima, Podes lá pôr, Mais luz, Não é? E os balões, Podes lá pôr mais luz, Os balões, Os, Os balões tem mais luz, Por exemplo, Tem dois, Estão a fonte, Espera aí, Queres luz na fonte? Não quero, Acho que deve, Agora, Se é para ter ou não, Está na sua mão, Está bom assim, Senhora da ideia, Isso, Então pronto, Então falta decorar, Esse, Não é? Sim, E isto vai ser o quê? Isto não sei, Isto é uma sala, Isto vai ser tipo, Eu acho que devia ser, A cena do, 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 Do dormir, Dos, 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 Eles já têm, Eles já têm cama lá em baixo, Isso é os lutadores? Os lutadores tem lá em cima, E há só os chefes? Sim, Estava a pensar, Fazer outra coisa diferente, Aqui tipo, Não punha aldeões, Fazíamos uma, Uma sala, Convívio, Sei lá, Umas mesas, É mesa mesmo, Espera aí, É um templo, Madeira, Umas mesas bacanas, Madeira de carvalho, E, E escada, De carvalho, Também tem não, Tem sim senhor, Tem carvalho escuro, Faz mal, Pode ser carvalho escuro, Eu vou pôr uma, E tu metes a outra filera, Pode ser? Pode, Claro que pode, Pode, Não tenho, Tenho visto, Não tenho, Ou podes pôr de outra cor, De outra madeira, Mais clara, Mais clara, Então vou pôr deste lado, De outra madeira, Já, Para não ser igual, Já sabes, Os bancos são escadas, Ou capa, Ou capa, Os bancos são escadas, Sim, Então não fizemos no salão, No castelo, Assim o cabo, Vou fazer a mesa, Tu já me estás, Assim não, Assim, Uma, Duas, Já viste? Já viste que são escadas, A fazer de cadeira, Sim, Ok, Para ti também, Para mim também, Aqui, Nada, Nada, Está bom, Está bom, Como se costuma dizer, Está bem, A velha, Não precisa de mais, Daquele lado, Pode ser, Outras coisas, Outras coisas, Outras coisas, Deve dar, Deve dar, Agora, Quarto, Solizo, Ai 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 ai, Pode ser de grau, Pode ser de grau, 5, 4, 4, 4, 4, Será que dá? Eu acho que dá, Podemos chamar aqui, O Cicerone, Que ele, A prova isto, Ah, Logo aqui, Que não dava, Ali, Mas dá, Mas está fixe, Fica assim mesmo, Hum, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 minuto de chance, Esta ver como é que, Está a ficar, D10, D Ifentai Bota só vidro em cima, Só o vidro em cima o que queremos é apanhar o mel e pronto a minha está feita mas está muito fixe não é preciso tanto agora está ao nível da mina já está já está consegues fazer o que eu fiz? como grau mete só as escadas as escadas é tipo não 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 escada tens que subir a mesa e pôr assim olha pum 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 estás-me a ver? sobe na mesa e pum 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 subir a mesa? sim eu vou exemplificar sobes a mesa estou ao teu lado pum pum pronto agora sempre para o lado esquerdo para lá o ponto aqui o que é que podemos fazer aqui? não sei não sei pesquisar aqui o que é que isto pode nos dar olha bem ah por causa nem mais pensava velva pode ser sim pode ser sim pode ser pode ser hum a sede Deixa eu ver se isto vai ficar fecho assim, como eu to pensado, tenho que colocar algo aqui. Aqui vai ser uma cena fecho, agora... Aqui vai ser uma cena fecho, agora... O que é que foi? Não estás a ver? Estou à procura dos faróis. O que? Os faróis. Quais faróis? Lanterna? Essa tem que ser mesmo, essa tem que ser mesmo. A procura dos faróis, pá. Muito bem. Como é que tu lhe chamaste? Lanterna, lanterna. Não, eu lhe chamei. É o nome dela? É o nome dela? Feira... Ah, é isso mesmo? Ah não, mas será que... Epai, não sei se isto... Se não, não vale. Podemos fazer de vidro. Pronto. Pronto, já sei. Para os próximos episódios eu já sei o que é que eles me fazem. Prepare-te, dê ideias. Prepare-te. Se prepara, que o bicho vai pegar. Fala. Tem tanta coisa assim. Um vasto mal aqui. N獨na 더. Ah, uma lura é para pôr. Já sei. Um vaso é fixe. Será que dá para pôr aqui um vaso? Fazer este experimento. Se der. Não acredito que dá. Então é isso que eu vou fazer. Chega! Ah, sim, está certo. É essa a cena, exatamente. O que é que achas daqui que eu fiz? Vou ver agora. Ou se calhar está todo. Estava preocupado com a minha tarefa. Está todo. Ah, muito bem. Isto é muito bom para destruir. Não, não, não é para destruir. Não. Não é para destruir não. Pensei que era para limpar já tudo isto. Não é não. Pronto. E agora está feito. Então, espera aí. E este lado aqui? Esta parte aqui? Esta parte aqui? O que é que se faz? Aí tem que se pôr coisas. Já que isto é para estar sentado e comer e conviver e conversar. Então tem que ter... Já sei. Calma aí. Calma aí que... Tem que ter mesa de apoio, uma fornalha, não sei. Não, não é preciso mesa de apoio. Não. Calma, deixa eu não passar. Não estou a falar mesa de apoio no sentido de sentar. É uma mesa encostada a uma parede para pôr coisas. Sim, 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 sim. Mas eu estou a pensar nesta coisa aqui. Sim, sim, sim. E da Lila? Vou pensar assim olha, tumba, tumba, tumba. Tumba, tumba, tumba. Tumba, tumba, tumba. sim o que que achas né sim não fecha não vou por aquela coisa aqui só para dar aqui o que ele gris é aquele gris Pronto agora vou fazer ainda outra coisa melhor espera aí deixa-me ficar bom em cada em cada dois minutos tens uma coisa melhor rapaz pode ser este só para ser diferente Alex sobretudo tu és mais rápido com o sol Ah não Que é bocado faz uma piscina aí não? Não já está fica assim E agora? Estão para ser diferente Ok muito bom mas já chega Um vaso com uma flor já viste? Viste ali o vaso? Vi vi os vasos vi Estive quase a destruí-los Não não é isso Não é isso Não dá não dá já digo que não dá Então vá isto está feito O que é que a gente pode fazer mais? Dormir né? E que está ali nos dormir a tua vivenda grandona? O teu cubo gigante? Pode ser ou? O que estás a fazer? Hummm Assim? Espetáculos Estou a iluminar o centro destas coisas que tu deixaste aqui Está feito bota Bota que tão Ouvi um gato Bota para ver Vamos dormir na tua casa grandona? Ou não? Sim Se está perto Então Bora para lá Bora, 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 bora Já fechei Já fechei Vamos a voar A voar Se eu conseguir voar A ver como a fonte agora faz muito mais sentido E é até mais voo Chefe Estás onde? Eu vou para a casa grande O teu cubo grande não sabes onde é que é Isso, pai Continua a andar Estás aí para onde? Olha Perdeste Não sabes caminhar Eu estou aqui, parado no templo Olha ali, olha ali Olha ali O cubo gigante Olha, não temos aqui esta aqui Fica já esta Tu dormes nesta, dorme na outra, pronto? Qual? Qual? Tu dormes na laranja, pronto Vou dormir aqui na minha primeira de todas Primeira de todas É dos bambus Sim, é essa É a laranja É? Então não é a laranja Estas coisas todas que acho que eu me ofice fixo no laranja Não, estou a dizer laranja por fora Então, e consegue-vos deitar-te? Olha lá, isso da minha maneira Conseguimos a ver se entro Ainda não entraste E deixa a porta aberta É, como sempre Está tranquilo Está tranquilo Está favorável Não dá para acordar Então não é a laranja Para mim é a laranja Então Pá, nem vou dizer Não estou a falar de laranja A casa tem tantas cores Que eu não acho que seja uma laranja É o predominado Acho que só é este quadriculado Ok Então Pá, basicamente O templo está feito, não é? Já Não é basicamente Está feito mesmo Os três andares Começou a fazer uma visita guiada Aqui está tudo feito, não é? Os taquetes para eles aditarem Os banquinhos Os chafazinhos Para eles Fazerem As suas refeições E aqui O ring de batalha arena Onde eles treinam Que sou Kung Fu Olha lá E pronto E pronto É do dia Aqui na Viola Acabaste uma só a terra E tu vais-te embora Ah Já mostrei isso? Olha Vamos ali para Para o outro templo vermelho Pocadinho Que acabamos aqui O episódio Tu acabas Em cima E eu acabo aqui em baixo A ver se dá A ver se dá A ver se dá Se puderes Não foi muito difícil Vês aqui para cima Que eu mostro-te Oh Pips Para cima mas tens que estar na frente Onde está o vidro O pequenino Calma Que isto aqui É mobilidade Está difícil Está difícil Está difícil É só dares a volta Só Só Estou aqui a esbarrar-me com tão teto Deixe-me dizer que é só Agora passaste por mim e foste mais para o lado Agora estou aqui Agora estou aqui ao outro lado Desculpa Comigo Na batalha Presente Presente Ok Já tens aí os faróis Tu já tens os faróis Já Tenho tudo Tenho tudo Mesmo quando não tenho eu tenho tudo Vivo-se como que tenho Está bom Então pessoal Agradeço também a vossa presença Deixem o vosso like Que é importante Subscrevam E vou-vos desafiar a verem Todos os episódios desta temporada E da temporada anterior também Ficou muito engraçado E pronto Dizem umas palavrinhas Edu A missão me resta Continuar a agradecer A atenção das pessoas Dizer para subscreverem o canal Para partilharem episódios Um ou todos Não só os que eu participo Mas os do canal Alex Sobretudo Exato E fazendo like Estão a ajudar bastante Ao crescimento E ao próprio ânimo De quem está deste lado Claro Portanto É só isto tem a dizer A minha parte Fui Fui Fomos Fomos